O que mais me motiva é estar na ativa, porque estar na ativa a vida toda, até poder, não me vejo sem parada, sem estar fazendo nada não. E tu tem uma atividade, né? Interto, conversa com uma pessoa, conversa com outra, e tu vai levando a vida melhor do que estar parado aí. Sempre a minha função é ter as minhas atividades e o espírito ter jovem. Posso até chegar nos 80, 90, que eu dei a minha esperança que eu chegue, mas o espírito ter jovem sempre. Tchau, tchau.